Bom, o TPO, que em inglês a gente fala DPO, que é o Data Protection Officer, é um nome trazido pela legislação europeia GDPR, e foi importada basicamente essa legislação para o Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e é que esse profissional recebeu o nome de Encarregado de Proteção de Dados. Então, é importante a gente saber que a atuação desse profissional está intimamente ligada com a legislação de proteção de dados. Essa legislação entrou em vigor em agosto de 2020, e ela trouxe a proteção à privacidade e a proteção aos nossos dados pessoais também. Então, é muito importante que esse profissional tenha um conhecimento multidisciplinar. Ele precisa conhecer a própria legislação, das legislações regulamentares, que é a atuação da instituição, da empresa. Ele precisa ter conhecimento de segurança da informação, ele precisa conhecer de processos, processos de negócio, ele precisa saber de projetos, manutenção, ele precisa saber de mapeamento de dados pessoais, ele precisa também trabalhar com a própria informatização, com sistemas que ajudam na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje em dia, não há uma formação específica, não há necessariamente uma faculdade para esse profissional. Porém, é importante que esse profissional tenha essas qualificações e esses skills multidisciplinares. Além de tudo, hoje em dia, no mercado, existem já cursos de formação, existem cursos para que esse profissional consiga as certificações, em que pese o mercado não exija e a própria Agência Nacional de Proteção de Dados não faça exigências em relação ainda a esse profissional, é interessante que ele possua não só essas características, mas até mesmo seja aprovado em processos de certificação. E, além de tudo, cabe a ele também a responsabilidade de manter a empresa dentro da adequação à legislação. Então, ele realmente tem que ser um profissional apto para isso e ter conhecimento para isso. E, além de tudo, cabe a ele também ter conhecimento para isso e ter conhecimento para isso e ter conhecimento.